E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês, mano, aqui no canal do Léo do I-Force. Seguinte, gente, hoje eu comprei esse tênis aqui, mano, muito massa, original da Nike, esse aqui é um I-Force, branquinho, novinho. E o que eu vou fazer com ele, rapaziada? Mano, hoje eu chamei um amigo meu que ele é especialista em fazer modificações e customizações, tá ligado? Meu amigo Gui, e aí, mano, só na boa? Ó, vou mostrar o trabalho dele pra vocês. Essa aqui é uma blusa que o Gui fez, mano, com ele, com o rosto do Gui, ó. Mano, muito, muito massa, umas blusas, tipo, customizadas, bonita. Ó essa outra, mano, muito massa, de verdade. Nossa, mano, esse aqui é o carro antigo do Gui, ele fez essa blusa, mano, em comemoração. O trabalho desse cara aqui é fenomenal. E o que que eu vou fazer, tá ligado? Eu vou pegar esse I-Force, novinho, mano, nunca foi usado, eu acabei de comprar ele na loja. E, velho, eu vou customizar esse tênis todo, eu vou dar na sua mão esse tênis aqui, pra você fazer o que você quiser. E eu já tenho vários tênis, como vocês sabem, rapaziada, eu tenho muito tênis. Mano, eu tenho Jordan, tenho, tipo, mano, vários, 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 mano, tênis colorido, que mais, mano? Jordan, eu tenho muito Jordan, ó, mais um, tá ligado? Eu tenho vários tênis, e tênis também que deve tá aqui que eu nem usei, tá ligado? Eu gosto muito de tênis, só que esse tênis, mano, vai ser um tênis exclusivo, tá ligado? Vai ser o meu tênis, vai ser, tipo, minha personalização, o que você vai fazer, tá ligado? Tem alguma ideia, vai querer, surpresa? Então, rapaziada, eu não sei. Eu queria fazer alguma coisa, tipo, com uns detalhes de YouTube, tá ligado? Com raios e... Mano, eu não tenho que... Voltado pro seu canal. Eu não tenho a criatividade, eu não sei. Tá. Mas voltado pro canal, pode, mano, você pode escrever, sei lá, tipo... Ah, mano, não sei, Léo, Ruiz, ou... Deixa eu ver. Mano, eu não... Faz uma surpresa pra você. É, faz uma surpresa. Ó, gente, segura aqui a minha câmera, nego. Olha aí. Essa aqui é o meu cameraman, agora que eu tô sem. Seguinte, esse aqui, ó, é um trabalho que ele fez pra mim. Só que eu não sei onde que tá nesse exato momento. Deixa eu ver. Se não tiver aí, tá lavando. Ah, pronto. Ó, e o pior é que deve estar com a minha irmã, mano. Mano, não tô achando. Você deve estar lá com a minha irmã. Qualquer coisa que tiver lá, não é fácil lá buscar. Deixa eu ver se ele tá... Nossa, mano, você vai cantar aqui? Rapaziadinha, tá aqui. Mano, olha isso que ele fez. De verdade mesmo, véi. Olha o que esse cara fez. Mano, uma blusa da Zara. Paguei mal caro na época. Mas, mano, olha isso. Mano, é eu, véi. É eu. Muito eu. Olha que massa. Véi, você é um artista, mano. Você conseguiu fazer eu. E ficou muito massa. Olha isso aqui, gente. Mano, é eu certinho. Só que quando eu coloco na frente, ó, tem um pedação de pizza aqui. Que eu amo pizza de calabresa. E, mano, eles colocam uns detalhes muito massa na blusa. Que, tipo, na hora que você coloca ela, fica muito estilado. Deixa eu colocar aqui. Você coloca a blusa, mano. Você coloca uma calça preta com tênis massa. Você fala, mano, essa blusa é cara porque ela é exclusiva. Tipo, não tem quem tem ela, tá ligado? E é isso que eu quero fazer com o tênis. Olha isso, mano. Tá ligado? Eu gosto muito do seu trampo. E você vai aceitar esse desafio? Você vai, tipo, pegar um tênis branquinho e vai pintar ele. Tem que ficar massa. Esse é o plano. Pode deixar. Demorou? Demorou. É isso que eu vou fazer, rapaziada. Eu vou modificar, então, esse Air Force. E... De verdade, mano. Vai ser um Air Force exclusivo. Eu espero que fique bem bonito, hein? Vai ficar, mano. Eu paguei 800 reais com esse tênis aqui. Não pode errar, né? Não pode errar, moço. Mano, o detalhe dele é muito massa. E eu curto, tá ligado? Eu gosto de umas peças customizadas, assim, mano. Fica bem diferente. Fica bem... Bem massa. Fica a minha cara, tá ligado? Então, é por isso que eu gosto muito. Então, é isso. Ó. Vai lá. Quando estiver pronto, eu vou voltar e vou mostrar pra rapaziadinha. Quantos dias, mais ou menos? Amanhã tá pronto? Não, amanhã não. É muito difícil. Mas semana que vem, comecinho da semana, acho que já tá... Perfeito, mano. Então, ó. Quando ele voltar, eu vou mostrar pra vocês o tênis prontinho. E é isso, gente. Que massa, mano. Eu vou ter um tênis personalizado, tá ligado? O Gui! Onde você tá? Ah, tô indo aí. Pera aí. Pensei que tava no quarto. Aí, rapaziada. Olha o que eu vou fazer. Olha o que tá na mão dele. Vou. Mano, um Air Force branquinho, novinho, nunca foi usado. Comprou hoje? Aham. Lá na Authentic. Lá na Authentic. O cara mandou o mesmo tênis. Mandou. O mesmo tênis. Mandou. Tiagão, para de mandar o mesmo tênis, que o Léo compra tudo. Eu não preciso comprar nada depois. Mano, mas compra pra fazer um bagulho seu, personalizado. Fazer um bagulho tipo, sei lá, mano. Eu gosto muito de verde, tá ligado? Plantas, umas flores. Isso é legal de fazer uma rosa. Uma rosa assim, bem bonita, vermelha também. Ô, você não quer fazer uma coisa mais na pegada das minhas costas aqui? Nossa. Pra me usar, tipo... Faz essas coisas assim? É, sei lá, pizza, esses bagulhos. Não! Você também tem uma? Não vale assim. Já é o meu, velho. Ah, você tem um também? Ele fez? É. Olha, rapaziada. Olha que massa. Não, eu quero desse jeito. Mano, olha isso, rapaziada. Olha isso. Vai ser meu. Ô, louco, tem como fazer um igualzinho a esse aqui? Só que o mais bonito que o meu. É, igualzinho não faz. Não faz, inclusive. O negócio é... Não, eu quero, tipo assim... O que é isso aí? Melhor que o dele. Tipo, igualzinho, melhor. Fazer melhor. Não, não faz aí. Tenta superar. Não, demorou, hein? Nossa, mas vai ficar massa, Gui. Porque você não compra um, hein, Paz. Ai, foi mal, mano. Por que eu bati no C? Eu tenho duas, eu tenho duas. Eu tenho duas aqui. Mano, compra. Fez o Pix. O cara me mandou hoje esse preço pra mim comprar. Eu comprei e fiz. Eu já sabia que ele ia vir aqui hoje. Tem que comprar o tênis daí? É, tem que comprar o tênis. Ele não dá o tênis. Ele só faz personalização. Não dá o tênis. Ele dá? O quê? Não posso mostrar muito? Só você vai ver, Léo. Deixa eu ver. Já era, não foi? O louco, que massa. Que massa, o que que fez? E quando você tá indo, eu tô volto. Mas como o que você fez? Ele fez, você fez? Ah, você fez? Que massa. Só que esse aí é no tênis Caçador de Lenda. Esse aí é um... Um Air Force. Mas é do um Caçador de Lenda? Não, Air Force é Air Force. Ou Air Force desse? Air Force. Ah, você pegou o tênis do Caçador de Lenda. É, é um tênis mais simples, né? Não é um Air Force original, mas feito a personalização, que é um presente. Ah, entendi. O Gui fez também, então. Gente, só pra você entender. Vou dar spoiler. O Gui fez um negócio do Caçador de Lenda. É. Uma personalização massa. E você fez? Aí, viu? Tipo, todo mundo quer fazer, mano. Porque ele faz uns bagulho massa. É que isso é legal. O Gui, ele faz um bagulho exclusivo. Exclusivo. Ele vai, tipo, ah, eu quero fazer tatuagem. Ele pode fazer, ele pode fazer todo mundo aqui. Não vai ficar igualzinho. Não, não faz, né? Tipo, ele vai fazer um pra você. Não, eu vou lançar aqui agora pra galera. Veio pelo vídeo do Léo lá no Instagram do Gui. 10% de desconto pra quem... Ah, e quem quiser aí, ó. Esse aqui é o Instagram do Gui. E aí, um brinde junto do Gui lá. Que ele vai aí agora se virar e vai ter que... Vai ter que se virar e arrumar um bicho pra galera. Mano, juro, mano. Se a rapaziada quiser, ó. Esse aqui é o Instagram. Mano, ele faz personalização em blusa, em tênis, cueca, meia. Tudo que você quer, mano. E é isso. Agora, mano, é só esperar ficar pronto. Ele falou que amanhã... Ó, o seu não foi tão rápido assim. O meu amanhã tá pronto, hein? Ai, eu falo. Juro? Ó, você vai ver, mano. Eu vou dar um clique e vai tá pronto. Quer ver, ó? Ele vai pegar assim e vai repartar. E três... Mano, eu vou fazer essa take porque vai ficar muito má. Se eu vou bater no chão, ele vai ficar pronto. Duvida? Ó, ó, ó. Rapaziadinha, falei pra vocês que era uma questão de segundos que o tênis já ia ficar pronto. Olha só do jeito que ficou, mano. Que coisa mais incrível. Mano, você dominou, hein? Olha a caixa personalizada que ele fez pra mim, rapaziada. Juro, ele pintou a caixa de laranja. Pintou a caixa de laranja. A caixa era branca. Dessa cor, ó. Mano, olha que massa que ficou, gente. Até esse papel aqui ele pintou de branco, ó. É, ele não era desse jeito. Era transparente. Mano, o Coronado não tava aqui no dia que ele veio buscar. Até eu vim em um segundo, você viu? Você viu? Até o tênis em um segundo. Chegou aqui. Chegou o transporte. Mano, olha como que ficou massa o tênis, rapaziada. Que tênis louco. Segura aqui, gente, que agora eu vou colocar a blusa. Olha isso, mano. Ah, fez até blusa. Ah, essa blusa é a que eu te dei. É isso, é a blusa que ele já tinha feito. Ah. Ó, mano. Que massa. Ele vai ficar todo personalizadinho. Azulzinho, que é a parte da blusa. Deixa eu colocar o tênis aqui. Acho que agora só vai faltar um bonézinho, né? Um bonézico? Personalizadinho. Nossa, faz! Nossa! Nossa, na verdade eu tenho um boné branquinho pra você personalizar. Novinho. Novinho. Embeles. Deixa eu deixar o cadar assim que eu acho que não vai entrar. Ah, acho que entra sim. Parece um de desenho, né? Cartoon. É cartoon o nome desse estilo? É. É cartoon? Cartoon. Cartoon é desenho em inglês. Olha aqueles desenhos. Fabríssimo, hein? Nossa, mano. Olha que massa. É 40 e 10, tem o que eles queriam. 40 e 10. Olha que massa, rapaziada. Juro, mano. Nervoso. Deixa eu dar um close. O avô ficou personalizado, dico, bonitinho. Ele pintou até uns cardaços, bem nessa parte de cima, assim, ó. Tá ligado? Vai ser de desenho, meu, né? Aí, ele deu uns risquinhos assim. Entendi, você pintou de azul e deu uns risquinhos. Ficou legal pra caralho. Olha isso. É bom que é exclusivo, né? Tipo, ninguém tem. O povo vai olhar e vai falar, onde você comprou isso? É. Não vai ter. Não vai ter pra comprar. É desse jeito. Só de personalizado. Só de personalizado. Só exclusivo. E atrás ali tem o Rainho, você viu? O Rainho do Ruiz. Ah, verdade. É porque eu tenho uma jaqueta de um raio também. Que é do Ruiz. É o bicho. Massa, hein? Curti. Curti pra caramba mesmo. Ainda mais que eu não estiver, tipo, usando com a camiseta... Com a jaqueta do Rainho. E a do Rainho, que eu tenho uma outra rapaziada, é azul, né? O raio. O azul, neonzinho, vai ficar massa. Nossa. Vamos sair hoje, então? Então vamos, então. Vamos estrear. Vamos sair hoje que eu quero usar ele. Gente do céu. Mano, então é isso. Esse foi o videozão, mano. Quero agradecer muito o Gui. Mas lembrando, o Instagram dele vai estar aqui embaixo. Quem quiser personalizar o tênis, mandar pelo correio, direto pra ele, entre em contato. Mano, você não vai se arrepender, de verdade. Você vai ter um tênis exclusivo. O meu ele fez de vaca. Você viu o meu, né? Ele pintou inteiro de vaquinha. Nervoso, dominou. Pegou a vaca de verdade, pintou. Os pelinhos e tudo. É até de pelinho, ó. Pera, de pelinho e tudo, igualzinho. Então é isso, gente. Vou deixar de vídeo olhando pra quem você gostou. Deixa o like, valeu, falou aí. Fui.